Moradores da área central vem sofrendo com o som alto de veículos e o tal do RANDANDANDANDANDANDAR, galera do grau, né? Galera que gosta de dar um grau. Vamos ver a matéria agora do meu querido Alfredo Neto. Moradores da área central vem reclamando do inúmeros problemas causados por conta de uma aglomeração causada no cruzamento da rua Bruno Garcia com a rua Duque de Caxias na área central. O local tem dois comércios. De um lado, um 24 horas que vende bebidas alcoólicas. Do outro, uma boate. É constante as ligações para o telefone 90 da Polícia Militar, onde os moradores reclamam do barulho excessivo causado pelos veículos e também pela algazarra, causada pela aglomeração que fica no meio da via pública. Na madrugada deste domingo, a Polícia Militar fez uma operação. Três viaturas foram utilizadas para poder coibir as irregularidades causadas pelos usuários daquele local. A rádio patrulha, o tático e também o trânsito foram até o local e cerca de 15 notificações por irregularidades causadas pelos veículos, como são autos, veículos rebaixados, entre outros, foram feitas. Três carros que estavam em desacordo com a legislação brasileira foram removidos para o pátio do Detran. A Polícia Militar informou que ações como essas serão rotineiras naquele local para coibir a algazarra, a aglomeração e também o desrespeito com os moradores daquela região que passam a madrugada acordados por conta do barulho excessivo causado por conta dos carros, onde os usuários colocam os paredões de som a volumes que podem ser ouvidos a metros de distância, causando incômodo para todos aqueles que vivem naquela região.